Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais dois itens limiteds aqui, beleza? Galera, criei um canal no zap, é só de notificação galera, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado, beleza? Galera, essa mochila aqui galera, já está disponível agora, com 10 mil cópias galera, muito da hora lá galera, olha só, um cachorrinho na mochila, top demais galera, ó, beleza? Além dessa mochila aqui galera, tem esse outro negócio aqui, é um capacete, chapéu né, olha lá, um chapéu galera, olha lá, da hora também ó, beleza? Mais a mochila aqui, gostei, bacana mesmo galera, pra pegar esses dois itens galerinha, é nesse mapa aqui galera, é um mapa novo aqui, joguei aqui umas partidinhas aqui pra ver como que funciona e vou tá mostrando pra vocês, Agora aqui, o que que vocês tem que fazer, pra tentar ganhar esses dois itens aqui? Pessoal, nós tá no jogo aqui, só quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo, beleza galera? Muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda galera, deixa o like aí, porque like é de graça, a galera incentiva, eu tô aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Beleza? Ó, os itens estão aqui ó, esse daqui é o seguinte, tá ali falando, complete 15 missões para reivindicar, então você vai ter que tá completando as missões aqui galera ó, essas missões aqui, beleza? Tá vendo aqui ó, reseta aqui, eu consegui completar uma aqui, belezinha? Então é só tá completando, é que nem aqui, atire nos alvos, é só ir lá, tem uns alvos dentro da água, você vai atirar, aqui você tem que tá vendo galera, também não adianta eu falar pra você, faz essas missões porque é diferente pra cada um, galera, são missões diárias, beleza? Beleza? Então, você consegue fazer 3 hoje, amanhã você vem e faz mais 3, beleza? Pelo que eu vi aqui, elas vão tá resetando aqui daqui 14 horas, então são missões diárias, galera, não adianta eu falar pra você, galera, é essa aqui, faz isso, faz aquilo, porque é diferente, beleza? Pra cada pessoa, eu entrei com a minha alta conta e olhei, a minha alta conta tava diferente, beleza? Então não adianta eu explicar pra vocês, aqui é só você jogar com o tubarão e conseguir matar 5 pessoas aqui, na minha aqui, beleza? Beleza? Galera, então é isso, você tem que fazer as missões diárias aqui pra pegar esse daqui, beleza? É só vocês virem aqui, ó, no troféu e tá olhando aqui qual que é a de vocês e tá completando. Galera, você tem um mapa quando você tá no jogo, eu vou mostrar pra vocês. E esse daqui, galera, você tem que tá completando o passe, tá vendo? Complete o passe para reivindicar. Como que faz pra completar o passe? É só tá jogando, galera, ganhando XP. O passe tá aqui na onda, ó, tá vendo? Ó, ele não aparece aqui, você clica aqui, ó. Mês, aí ele aparece aqui, essa mensagem. E aqui é o passe, galera, tá vendo? Eu joguei um pouquinho, ganhei 200 XP. Então, como funciona o passe aqui? Você vai tá ganhando nível aqui, beleza? Vai tá ganhando os níveis aqui conforme você vai jogando. E você vai tá conseguindo ganhar o item aqui, galera, ó. Tá vendo? É o último aqui do passe, galera. Beleza? Ó, tudo grátis aqui. Aí você vai ganhar aqui, ó, a mochila, quando chegar no level 30. Beleza? Então, galera, é isso que vocês têm que fazer pra tentar ganhar o item aqui. Aqui tá falando que tem 20 dias restantes aqui da temporada. Então, você tem 20 dias pra tentar ganhar essa mochila aqui. Beleza, galera? Completou aqui? Eu vou tá explicando aqui como que joga. É só clicar aqui, jogar. Vai aqui, pronto. Você vai tá aí lá. Que nem eu falei pra vocês, galera, você tem um mini mapa, ó. Um mini mapa aqui pra você estar vendo. Outro barulho tá vindo aí, galera. Eita. Ah, ainda nem tempo. Vem eu mostrar pra vocês. Ih, acabei morrendo. Eita. Vamos lá. Ah, ainda era aleatório. Mas mesmo assim, aleatório, galera, você consegue tá completando. Beleza? Às vezes você consegue entrar mesmo que a partida não esteja rolando. Aqui porque você consegue ficar jogando e você consegue tá completando. Agora vai começar aqui a partida. Olha lá. Como eu falei pra vocês, galera, ó. Vocês tem um mapa aqui, ó. E aqui você consegue tá vendo os locais. Tá vendo? Aqui você vai ver. Ó. Tipo aqui, ó. Tem os alvos. Os alvos é do fundo da água, galera. É fácil. É só você descer assim e tá olhando, ó. Você vai tá olhando e vai achar os alvos lá. Se aparecer. É bem facinho, galera. E o mar aqui você consegue enxergar bem longe. Então é fácil. De vez em quando você para o seu barco e dá uma olhada. Beleza? Galera, então é isso que vocês tem que fazer, galera. Não adianta eu falar pra você. Ó, faz essa missão, faz aquela. Porque não tem como. Vai ser aleatório pra nós. Beleza? E o... Oxe, dá pra subir na ilha. E o do passe ali. Ganhando XP. Jogando aqui o jogo. Conforme você vai jogando, você vai tá ganhando XP aqui. E vai tá ocupando de level. Beleza? Essa daqui é diária. É diferente pra todo mundo. Deixa eu ver se eu se matar aqui. Eu volto pro lobby lá. Pronto. Aí, volto pro sagão. Porque senão eu vou ficar aqui na água. Aqui, ó. Aí. É só apertar aqui. Entendeu? Aí vocês completando. É só vocês virem aqui. E tá reivindicando. Galera, que eu vi. Só tem essas missões diárias aqui. Então não vai dar pra pegar esse item hoje, galera. Você vai ter que tá jogando. E tá pegando. Beleza? E esse aqui. Que nem eu falei pra vocês. É só vocês completar o passe aqui. Vai jogando. Vai ganhando XP aqui. Beleza? E você vai tá conseguindo. Liberar aqui. E você vai tá ganhando aqui. A mochila. Se você chegar no level 30. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou tá deixando todos os links aí. Descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui. Adiós. E tchau.